Mais um react de trailer aqui no canal e hoje trailer de Wicked Filme de Wicked é o segundo trailer que a gente reage aqui no canal O outro tá por aqui, em algum lugar da tela, se você quiser assistir depois Mas vamos reagir a esse trailer que saiu agora, agorinha mesmo Saiu meio dia, eu tô gravando meio dia e sete Vambora Wicked significa mal? Tipo, malvado? Eu não sabia Eu inclusive, eu acho bom eu pontuar isso no começo dos vídeos Até porque isso foi um grande assunto de debate no último trailer que a gente reagiu aqui Galera ficou puta comigo, os fãs da Ariana Grande estavam bravos Você, fã da Ariana Grande, não precisa ficar bravo comigo não Eu amo a Ariana Grande, sou fã? Não, mas eu gosto dela Os fãs da Ariana Grande ficaram putos comigo no último react de trailer que eu fiz Porque eu falei a seguinte frase Eu não curto tanto o Wicked, mas eu acho que eu tô errado Porque assim, mano, quando eu assisti o Wicked, foi da primeira vez que veio o musical aqui pro Brasil E era uma época que eu não tava tão acostumado a assistir musical, a ver musical Hoje em dia eu gosto muito, adoro musical E eu não curti tanto, não gostei tanto Mas todo mundo gosta muito Então assim, a chance de eu estar errado Porque, pô, se muita gente gosta e só eu não gosto Pode ser que eu tenha entendido errado o bagulho Pode ser que eu não goste, pode ser que eu não goste Mas pode ser que eu tenha entendido errado porque eu tava numa época que eu não entendia muito bem Entendeu? Mas eu falei tudo isso pra dizer que esse react é react de alguém que não é fã, fã, fã de Wicked É uma pessoa normal, que está muito afim de assistir E quer que a opinião seja mudada, tá ligado? Essa é a parada Eu quero gostar de Wicked Eu não quero ficar não gostando Eu quero gostar de tudo Ou eles têm a Wickedness em eles? Meu Deus, cheio de filosofias, hein? A pessoa nasce em má Ou a maldade acontece? Eu lembro mais ou menos das coisas de Wicked, tá ligado? Não lembro de tudo Mas era claramente, né? Tipo, Wicked é claramente um paralelo com a vida real e muitas formas de preconceito, etc, etc Né? Tô falando besteira aqui? Tô maluco? Eu lembro disso também quando eu assisti o musical, tipo, elas não se dão bem, né? No começo e tal Tem aquela música que elas falam Ódio, tudo nela me dá ódio Cara, a ambientação, no meu pouquíssimo entendimento de Wicked, a ambientação parece que tá muito boa, mano Tá mágico de Oz vibes, tá ligado? Tá muito bom, mano É verdade, é um professor bode, eu tinha esquecido disso Ooooooooh Ooooooh Ooooooh Eu não lembro se isso acontece ou não na peça, mas... Caraca Oi Eu não lembro se isso acontece ou não na peça, mas... Pô, essa frase é pica, tá? Caralho É lógico que ela liga, mano, ela só finge que ela não liga, só tem uma casca, tá ligado? Porra, muito foda Nossa, que bonito O cara que tá fazendo o mágico é aquele maluco lá que fez o... O que que esse maluco fez mesmo, mano? Graflin Goldblum Como é que é o... Graflin Goldblum Como é que é o nome dele? Jeff Goldblum É ele, né? Ele fez Jurassic Park, fez a mosca, Independence Day Tem macaco, se tem macaco o filme vai ser bom, não tem jeito Todo filme que tem macaco é foda Você não tem o real poder É por isso que eu preciso de você Não deixe ela de sair, essa... Wiccada... Wiccada... Oh, se você pode me derrubar Até o céu O que você pode me derrubar Não é medo Olha Ela é muito brava, ela é brava demais Cara, muito bom, hein, o trailer Trailer comprido, né, 3 minutos e 30 de trailer Pai amado, mostrou tudo do filme, quase Eu sou muito crítico de trailers que mostram muito do filme Mas eu acho que nesse caso, como ele vai ser baseado numa obra Uma obra muito bem conhecida, né Que, principalmente os fãs que conhecem a obra, conhecem muito Tem uma legião de fãs, Wicked Eu acho que não tem muito problema, tá ligado? Isso, inclusive, é um negócio que eu tô percebendo bastante com esse filme E que eu fico feliz Porque é o que eu falei, mano, eu quero que esse filme seja ótimo E eu quero gostar desse filme Mano, eu acho que Wicked deve ser Vou tirar o fone Deve ser uma história muito legal Eu só, eu realmente, do fundo do coração Eu acho que eu assisti, tipo, num momento onde eu talvez não entendesse muito bem O conceito musical Sei lá, mano, fases da vida, tá ligado? Mas enfim, uma coisa que eu tô percebendo muito Sobre os fãs de Wicked de teatro É que eles tão aceitando muito bem o filme, tá ligado? Tipo, sair um filme O que é um negócio que eu acho que vai ajudar muito Porque toda obra que é baseada e adaptada pra outra mídia De uma outra obra que é muito famosa Sofre com uma parada que é comparação Eu acho que a comparação vai ser meio inevitável Mas o pior dessa comparação É quando as pessoas não querem gostar do novo Dá pra entender? Isso acontece muito com o remake Com o jogo, às vezes, quando vira filme e tal A galera, tipo, vê e fala Óbvio que não vai ser bom Não vai ser igual o outro Então, não vai ser igual o outro Mas isso não quer dizer que não seja bom Então, óbvio que comparações vão ser inevitáveis Mas o que eu sinto da galera que curte É que, mano, o pessoal tá disposto Tá falando, não, mano Eu quero gostar desse filme Eu acho que tão fazendo tudo certo Eu acho que o filme vai ser bom E aí, falando sobre minha parte Uma pessoa que não é fã, né Mas assistiu e quer gostar Pô, tô botando muita fé, sabe Eu tô sentindo que o trabalho tá sendo bem feito Acho que saber mais vai ser quando o filme sair Pra ver se a história tá lá coesa Se a história é bem feita Mas, assim, tudo que o trailer poderia mostrar pra gente Então, a ambientação, atuações A dinâmica entre as duas, assim Entre a Glinda e a Elphaba Tá muito legal E isso é uma coisa que eu acho que vai ser muito importante Porque eu me lembro disso do teatro Que grande parte da história é esse arco das duas De não se gostarem Depois se gostarem Então, acho que, assim Tem tudo pra dar certo E estou ansioso Estou ansioso Quando é que lança o Wicked mesmo? Dia 27 de novembro de 24 Nossa, é no final do ano ainda Tem muita água pra rolar Provavelmente vai ter outros trailers aí E quando tiverem outros A gente reage aqui no canal E aí, vocês dão a sua opinião Você aí que gosta de Wicked Você aí que gosta da Ariana Grande Dessa vez, comenta aqui embaixo Me dando um carinho, por favor Que da última vez eu fui massacrado Pelo amor de Deus O que é isso? Então, ó Beijo pra vocês, gente Tchau